Olá você inscrito no canal, olá você investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Eu trago agora uma matéria para você de Ambicrypto. Tudo o que é para saber sobre o recente movimento de preço do XRP. Matéria de Abiodum Oladocom, de 9 de janeiro de 2023. Estamos agora no dia 9 de janeiro de 2023, às 10 horas da manhã. O XRP registrou um crescimento nos sentimentos positivos desde o início de 2023. Os comerciantes não estão, no entanto, dispostos a fazer grandes apostas. Pode haver uma mudança na convicção entre os investidores em relação a Ripple XRP, já que os dados da Sentiment indicam que a Altcoin experimentou um aumento significativo no sentimento positivo desde o início do ano. Isso segue um período prolongado de baixa confiança dos investidores no mercado após as consequências inesperadas da FTX. No momento do vídeo, o sentimento ponderado do XRP era de 2,22 por dados do provedor de dados on-chain. Apesar do aumento do sentimento positivo em torno da XRP, seu preço não mostrou nenhum crescimento significativo. Em vez disso, ele permanecia dentro de uma faixa entre R$0,34 e R$0,35, de acordo com o CoinMarketCap. Nesse momento, segundo dados aqui da Trending View, o XRP está sendo cotado agora a R$0,35,26, R$0,35,27 nesse momento. Então, ele escapa um pouquinho daquela faixa de R$0,34 a R$0,35, mas é real. A XRP não está conseguindo força para seguir a sua jornada de valorização. Então, tem que entrar dinheiro no projeto, a verdade é essa. E tem que parar de sair, as baleias não podem vender. E em um gráfico diário, enquanto a convergência e a divergência da média móvel MACD sugeria que um ciclo de alto estava em andamento, a escassez persistente das barras de histograma que compõem o MACD confirmou que o mercado estava limitado ao intervalo. Quando o preço de um ativo está limitado ao intervalo, isso significa que ele está flutuando dentro de uma determinada faixa de preço e não está fazendo nenhum movimento direcional claro. Isso pode acontecer quando há uma falta de catalisadores claros ou incerteza no mercado. E os comerciantes não estão dispostos a fazer grandes apostas em qualquer direção. É o que está acontecendo agora. As baleias estão movimentando muitas XRP, mas de movimentação interna e não está tendo um aporte interessante de entrada de dinheiro na moeda. Não está tendo um aporte de capital. Então, por isso que vai andando de lado. Nem entra, nem sai. A posição do índice de força relativa RSI do XRP e o índice de fluxo de dinheiro MFI deu crédito ao estado de incerteza que permaneceu o mercado, que permeou o mercado desde o início do ano. Os principais indicadores estão estáveis desde 29 de dezembro, quando o sentimento ponderado mudou para positivo. Se o RSI deu um ativo e estiver estável, pode ser um sinal de que seu preço não está experimentando força ou fraqueza significativa e, em vez disso, se consolida. Da mesma forma, se a IFM estiver estável, pode ser um sinal de que a pressão de compra e venda do ativo está equilibrada e não há uma tendência clara no volume. No entanto, apesar de ser negociado em uma faixa apertada, o Chaikin Money Flow CMF do XRP tem estado em uma tendência de alta na última semana. Um CMF crescente normalmente indica um número maior de transações de compra do que transações de venda, o que muitas vezes leva ao movimento ascendente dos preços. Isso é óbvio, né? Se eu estou comprando numa quantidade maior do que estou vendendo, a busca pela moeda aumenta, se tem maior busca, eu diminuo a oferta, né? Porque eu estou buscando mais, a oferta tende a cair porque eu compro mais. Então, quando o mercado compra, a oferta diminui, o preço sobe. É assim na feira também, perto da sua casa, né? Quando você vai na feira e a laranja começa a diminuir a quantidade, se não tiver ninguém vendendo laranja e a laranja começa a diminuir a quantidade, o perante, que não é bobo, ele sobe o preço. Não tem, né? Ou, quando ele chega na Seasa para comprar e ele quer comprar 10 caixas de laranja, mas só tem disponibilidade de comprar 5, aquele revendedor está com o preço mais alto, que não tem oferta, e as pessoas vão ter que pagar o preço que está ali, ou então não come laranja. Portanto, quando o preço de um ativo permanece em uma faixa apertada, enquanto o seu CMF aumenta, isso pode sugerir que é um acúmulo de pressão de compra, que pode levar a uma fuga. A matéria é de Abiodum Oladucon, de Ambicrypto, falando sobre os movimentos de XRP nessa semana, a começar hoje, dia 9 de janeiro. O mercado está dando uma reagidinha, né? A XRP cresceu. O mercado, na verdade, tem muita moeda no verde, inclusive o XRP. Hoje sai, na verdade, amanhã sai a CPI nos Estados Unidos, e eles estão aguardando que esse índice dos preços não ultrapasse 7%. Se ele ficar nessa faixa, os especialistas em Bitcoin acreditam que o Bitcoin vai dar uma guinada, quem sabe se mantendo forte em 17 mil dólares, que está acontecendo agora, e ultrapasse a barreira dos 18 mil dólares, indo buscar até mesmo, quem sabe, os 19 mil dólares, dependendo da CPI de amanhã. Índice de preços lá nas gringas. E aí, você sabe, Bitcoin subindo, ele carrega todo o mercado de cripto, principalmente nesse momento onde a gente experimenta baixas consecutivas, e de muito tempo. O mercado está em baixa desde outubro de 2021. Então, nesse período, com algumas recuperações, mas o mercado sempre com a tendência de baixa. Os ursos sempre puxando o mercado para baixo. Vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje e com esse índice que sairá amanhã pelo FED. Jeremy Powell vai fazer a sua apresentação amanhã dos números e vai falar sobre a CPI, que é o índice dos preços ao consumidor lá nos Estados Unidos e na América. Ok? Então, deixe seu comentário aqui. É uma honra fazer conteúdo para você. É uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me prestando do seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Saúde e paz para você. Grato pela presença, grato pela confiança, grato pela aliança. Você sabe que esse vídeo tem o caráter educacional. Aqui jamais será dada indicação de compra ou venda de um ativo digital. Você vai aprender a partir da informação que eu trago aqui, que outros canais também trazem para você estudar. Você vai validar, vai criticar, vai pesquisar. Crie a sua análise e, por sua conta e risco, resolve o que fazer no mercado das criptomoedas. Se você resolver investir, traga para cá o dinheiro do troco. Aquele dinheiro que, se você perder, não vai ofender o seu orçamento doméstico. Porque em cinco minutos, em criptomoedas, tudo pode mudar. O mercado é muito poderoso, muito promissor, porém muito volátil e perigoso. Então, todo cuidado é pouco, ok? Se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para receber o conteúdo. Sempre que eu colocar aqui no canal, porque o YouTube vai te avisar de um conteúdo novo. No mais, um grande abraço, sucesso para você e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.